Por favor, os 41 mortos, lança na doradina no primeiro lugar! A mãos aloprando, abraço aí! Gostado do rodando, a amorela do chaperra! A mãos aloprando de novo, a corra também no abraço! E a galera já saindo pro chão! O que é isso? Tudo pronto pra você, Romildo, Múlpero! Romildo, Múlpero, abriu ele do churk, ele do churk, ele da Capifórnia! A guerra do bolo, meu Deus! Levou na tua mão, entrou nega, roubou do teu brek, botou na mão, E o velho rompido gostoso que tem